Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 2 de novembro, quarta-feira, hoje é feriado, hoje nós cesamos pelos nossos irmãos que já partiram desta vida. Hoje é aquele dia, dia da saudade, eu falo assim, é tão bonito porque a igreja, nós rezamos em toda a missa, nós rezamos pelos nossos irmãos que já partiram, nós temos ali as intenções, mas é um dia especial para rezarmos por eles, dia especial às vezes para se ir no cemitério, colocar uma flor ali no túmulo, é um dia especial para lembrar. Eu falo assim, tem um lugar que a pessoa que a gente ama não morre, é dentro do nosso coração e ela não morre porque as boas lembranças ficam vivas, mas ficam vivas as boas lembranças, porém o sentimento é um sentimento de alegria pelo que nós tivemos, mas ao mesmo tempo é um sentimento da dor da saudade, a dor da saudade, porque a saudade dói, a saudade é o amor que fica, tem aquela música que eu gosto muito que diz que só se tem saudades do que é bom, se chorei de saudades não foi por fraqueza, foi porque eu amei, e o quanto isso é significativo, a saudade ela envolve a capacidade de amar e de ser amado, então hoje é dia da gente lembrar das pessoas que nós amamos e que já partiram desta vida e através da palavra conseguir entender, meditar, esse partiu para onde, o que vem após a morte. Então vamos lá, o evangelho de hoje de São Mateus capítulo 5 versículos de 1 a 12, naquele tempo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como o padre dizia, hoje é o dia da gente pensar sobre a morte. Eu digo que a morte é uma realidade a qual todos nós vamos passar. Tem até um livro que diz que a morte é um dia que vale a pena ser vivido. E tem uma poesia também que eu acho belíssima, que diz que todas as coisas, elas precisam um dia ter um fim. E vai dando exemplos na poesia. Vai dizer que até a flor mais bela, ela vai precisar, para ter a sua beleza, ela vai precisar ter um fim. E aí a gente pode ver uma flor artificial, não tem o mesmo valor, nem a mesma beleza de uma flor natural. E às vezes as mais, né, que tem mais atenção é aquela que dura menos tempo, né. A música, até a música mais bela, para que ela seja bela, precisa ter um fim. E o quanto se ela não tiver um fim, ela vai se tornar uma música enjoativa, né. Não tem... Então, é poder pensar o quanto esta realidade, o mundo em si, ele já vem nos apresentando também um pouco do que nós vamos passar, sim. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com a finitude. Porque fala assim, nossa, mas aquela pessoa não devia ter morrido. Mas é a sequência da vida. Como se a morte fosse um castigo. Como se a morte fosse um abandono de Deus. Sabe aquele olhar para a morte como... Com o olhar daquilo que é ruim. E de fato, a morte, ela tem um olhar ruim. Ela tem sim uma parte ruim. Que é a parte da separação. É a parte... A parte do término de algo. Né. E essa separação dói. Mas a gente não pode também perder de vista que a morte, ela faz parte da vida, desse conjunto onde nós vamos nascer, crescer, né. E morrer. Faz parte, sim, da nossa vida. Se todos nós fôssemos eternos, primeiro que o planeta Terra já não caberia mais. Já se tornaria insuportável. E eu fico pensando, se todos nós vivêssemos eternamente também, o quanto isso seria legal. Né. Então, é... E muitas vezes nós estamos buscando essa... 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 É... Essa eternidade. Né. Nós... Lógico. E que bom. A ciência hoje possibilita uma... Uma... Uma condição de viver mais anos. Né. A expectativa de vida aumentou. Né. E a gente não... As pessoas hoje com 70, 80 anos, você olha e já apresenta ali uma jovialidade. Ótimo. Né. Pessoas chegando mais de 100 anos. Que bênção. Né. E não quer chegar também de qualquer jeito, não. Tá tudo botocado. Né. Tudo com o rostinho lisinho. Né. Então, a dificuldade de lidar com essa realidade. Né. A dificuldade de... Porque a gente... É como se a gente fosse trolando mesmo. Né. Né. A velhice. E quanto menos eu me sinto velho, mais a... A morte, ela vai ficando distante. Né. Mas... A gente precisa saber que um dia ela vai bater a porta. E um dia a gente vai ter que deixar essa vida. E não vai ser um castigo. Olha a primeira leitura. Olha aqui. A vida dos justos está nas mãos de Deus. E nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. E sua partida no meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Entende? Então, eu começo a olhar para a morte, não como uma desgraça, não como um castigo, não como um abandono de Deus. Mas eu olho para a morte e falo, olha, esse cumpriu a missão. Padre, mas ele era tão jovem. Eu sei. De fato, a gente... Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade de que pessoas jovens morrem. É como se tivéssemos criados, criado a imagem de que a morte viria só depois dos 80, depois dos 90. Meu irmão, mas não é a realidade. Né. Não é a realidade. Eu trabalho num hospital infantil e ali eu presencio quantas crianças que partem. E é dolorido saber, enxergar e ver tudo isso. Mas, sabe quando você consegue olhar para Deus e fala, Deus sabe. Deus sabe o porquê de tudo isso. E a mim cabe somente, né, deixar aquilo que é de Deus nas mãos de Deus. Ah, mas é como se nós fôssemos fazer, seria diferente. Mas eu preciso deixar Deus ser Deus. E entender, a morte não é um castigo. Entenda isso. A morte não foi um abandono de Deus. A morte não foi uma maldade de Deus com você. Pá, Deus foi muito mal comigo. Não! Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, Deus levou meu filho, Deus... E ali as pessoas brigam com Deus, se revoltam com Deus, se afastam de Deus. Meu irmão, por mais dolorido que seja, e o que você está apresentando, é o quanto é difícil se separar de quem você ama. E eu sei, isso faz parte do processo de luto. Mas, Deus não foi mal, não foi injusto. A gente sabe que não somos nós que estamos no controle. Mas eu pedi, era... Mas você pediu para ser feita a vontade dele? Porque até nisso é a vontade dele. Se for para fazer só as nossas vontades, então é a gente que está no controle. E eu preciso aceitar que quem está no controle é ele. E ali eu deixo ele controlar e acredito, por mais dolorido que seja, as separações que nós vamos viver. Mas quando eu consigo entender, olha... E é a parte mais bela. Eles estão em paz. Então, a minha alegria está em saber que aquela pessoa que talvez estava aqui entre nós sofrendo, agora está em paz. Que é a alegria que São Paulo, quando ele estava prestes a morrer... E São Paulo não morreu de velhice. São Paulo não morreu de velhice. Ele foi martirizado. E ele sabia que isso ia acontecer. Ele falou, olha, eu sei que está prestes a minha morte. Mas eu morro em paz, porque eu sei que eu completei a minha missão. Eu vivi em Deus. E agora eu vou receber essa coroa da justiça. Eu vou para o céu. Eu vou para junto daquele que eu preguei. Daquele que eu amei. Olha que lindo. Olha que lindo. E a gente poder ter esse desapego. Ter essa condição de entrega mesmo. Às vezes eu falo, nossa... Quando a pessoa diz, mas era meu. E eu falo, olha, meu irmão. Antes de ser teu, é de Deus. Antes de ser teu. Era meu pai, mas era filho de Deus. Ele que criou. Era minha mãe, mas era filha de Deus. Era meu filho, mas antes era filho de Deus. E às vezes a gente cai naquele entendimento de que nunca foi nosso. As pessoas são anjos emprestados na nossa vida para nos ajudar a evoluir. A sermos pessoas melhores. Minha mãe, antes de ser minha mãe, é filha de Deus. Meu pai, antes de ser meu pai, ele é de Deus. Ambos passam e passaram. Estão aqui presentes. E eu vou precisar entender isso. Entender este movimento da vida. Um movimento da vida onde eu também irei passar. E ali não é castigo de Deus. E ali não é um Deus que é fraco, que não fez nada. Mas ali está. Algo que faz parte do viver. E a gente estar em paz com isso. Traz uma tranquilidade. Traz uma tranquilidade. A segunda leitura de hoje, o padre está passando um pouquinho. Mas a segunda leitura de hoje é do Apocalipse de São João. São João vem apresentar o céu para nós. Então, a segunda leitura já está dizendo, ó, você tem que se tranquilizar, porque a morte não é o fim. Você vai fazer uma passagem. E por isso que é a Páscoa. A Páscoa definitiva. É uma passagem. Páscoa significa passagem. Da morte para a vida. Mas uma vida em Deus. Onde Jesus, ele fala, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar, eu voltarei e vos levarei comigo. Então não é fim. É fim aqui. Morre o corpo, a alma continua. O nosso corpo vai morrer. Vamos lutar todos os dias para mantê-lo vivo. Mas em algum momento, eu tenho que entender que ele vai partir. Que vai chegar ao fim. Ele vai desintegrar. A alma parte. A alma volta para Deus. A segunda leitura está dizendo isso. Meu irmão, para de sofrer, porque existe um céu. E esse céu é maravilhoso. Vale a pena entrar nele. O que o evangelho está dizendo para nós hoje? O evangelho está dizendo, você só vai conseguir entrar se você viver essas bem-aventuranças. O padre não vai se apegar em explicar cada bem-aventurança. Em outro momento, a Bíblia vai, as passagens da missa vai apresentar de novo. Mas, é entender que para morar no céu, eu vou precisar ali, ter uma vivência em Deus aqui. E as bem-aventuranças é esse caminho dessa vivência em Deus. Então que você possa olhar para esta vida como passageira. As pessoas que estão ao teu lado vão passar. Você vai passar. Então você precisa viver bem. Não deixe para depois. Tem uma música que diz, por isso ame mais, abrace mais. Pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Então ame mais, viva mais. E se hoje você vive aí a dor da saudade, saiba que essa saudade existe porque você amou. E esse amor está aí dentro de você. Você, que você hoje possa só, através da tua oração, dizer para a pessoa que você ama que está lá junto de Deus. Dizer, ó, um dia nós vamos nos encontrar e essa saudade vai passar. Um dia nós vamos nos encontrar. Um dia estaremos todos juntos. E que isso possa confortar o seu coração no dia de hoje. A morte, ela nos ensina muito. Mas a morte nos ensina mais sobre como viver e viver bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.